Música 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 Дай меня! Даша! Меня зовут Маша и я младшая из клана Ершов Тише, тише, Машенька Не могу батарейка села Дай телефон Ah, vai! O que ela faz ela? Isso é uma fissura, mãe! Rua, 여러분들! Entio, não, não! Vamos fazer o desafio aos outros. Umrdia! 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 Você não quer queibu, irmã? Umrdia! Umrdia! Dasha! E aqui! Onde está? Deve? Oi? Em casa. Você está no morrer! Como o momento, não falme e não quer a losa. Você coloca a tarota e me expliquei. Olá! Olá! Dasha, diga-me! Mítia, você ouviu? É minha mãe, minha mãe, minha mãe, minha mãe, minha mãe. É um cara que eu não sei. Não, meu irmão, eu... É muito bom encontrar-me. Prontente, pensei que eu sou um assustador. Mítia. Você está aqui? Primeiro. E você quer Dasha? Muito bem. Muito bem. Ok. Mãe, não puga-me, ou ele vai ser novamente. Mãe! 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 Dasha, não puga-me, por favor, Kostia, eu não me chamo. Eu não me chamo. Abonente não, mãe. Mãe! Mãe! Nós só pessoas Seattle e gravam! Mas do que quão escolher? Porque escolhera aquele jovem jovem... Não é um normal. Olha o maluco. Acabou? Acabou? Mãe, não está tudo bem? Cê? Mãe, é tudo bem? É tudo bem? Mãe! Cê? Cê? Cê... Cê? 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 É isso que você tem que fazer? Eu acredito. E eu tanto te amo E tudo o tempo eu falo Obrigado por tudo que você me deu Mãe, minha querida Nathia Baranova, a música sobre mamãe. E a texta que escreveu a mamãe. Bravo! Diversos, hoje todas as músicas, todas as músicas, são todos os nossos pais, mamães e papães. Quando é a fadinha? A fadinha, os artistas e artistas prepararam para este caso. Você é o primeiro, sabe? E o Marinho? Uma família que tem, que é uma família que tem que morar. Dasha, vamos com a camada? Dasha, vamos com a camada? Obrigada. 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 A todos vocês não conseguem, Grimga. ...caração e agradar nos. Agora, Masha Yerrshava расскажa sobre sua família. minha mãe é minha mãe é meu irmão Alex ele é meu irmão Alex ele é meu irmão o meu pai e eles ainda não têm filha não vai, Márcia é o meu pai é o meu pai é o meu pai é o meu pai eu amo muito ele me chama Kosti Márcia Márcia eu não lembro a gente se você O que eu acho? dr tá Alistia ali cara a gente o cara não o cara o cara eu te fiz Parabéns, o primeiro exemplar, o espetáculo especializado para você. Você é um pequeno, com a voz, e fala, onde minha mãe, onde minha mãe? Eu falo, aqui sua mãe, aqui sua mãe. Ele diz, eu quero ir para a mãe. É o que? Eu vou te dizer, é o universo, assim, o activador teta-volm. Você ouviu sobre isso? Normalizou o son. Você pode clicar em roseta, você morre, como um morto. É um bom sinal. Essa é a tecnologia do professor Limano. Como um smartphone? Como um smartphone, 5,000 custa? Eu vou te dar um подарão. Eu vou te dar um autógrafo. Mas com meu, porque o professor Limano já morreu. Oh, господи. Boa sinal. Obrigado, senhor. Por favor, por favor. Nino, você pode me pagar 50,000? Minato com o Usmano? É meu parceiro. Ele trabalha com logística. O que é? Senhor. 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 Não diga em. Não diga em, não diga em, não diga em. Não diga em, não diga em. Olha como ele, grostamente. Pela na me do. Pouco de, muito bem. Porque você vai ter, quer dizer? Não precisar. Quer dizer, quer dizer, quer dizer, quer dizer. Não diga em. Não diga em. Não diga em. Tá bom. Deixe, não diga. Vem. Peloills, quer dizer. Ele vai pagar. É o outro? Não, esse é o outro. O meu novo tem, o dinheiro também. Estava. Eu não acredito. Como se me olheu em olhos. Bolton. Vamos. 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 Israkov. You're young. Are you the future? I am. We're an agreed to. Together we'll qualify for Leia Suisse. We will wait until 2021. More than you have to pick up a獄 to the next door. No. The next child person. E as a return with the help of Leia Suisse is together, Well, I would let him back my daughter. OK. Somebody will take advantage of all your money. Yes. You are going to pick up some new and damit. H Investibile. Please come next to the level ofISA. Tcham! Olá, meu querido! Você quer dizer, meu querido. Bom, você é meu. Como as suas coisas? Mãe e da rã? Eu estou aqui para você olhar. Vou chorar por você. Vou te dar um подарinho. Você é um bom cara. Eu já sei que você é um cara. Dê-nos, cara. Ele é o melhor queira em casa. Você está muito bom! Eu sou um cara de sua mãe. Malu, você conhece ele? Não. Como... o que... o que? 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 O que... Eu cheguei para ver... Peloadir! Peloadir! Não me é que? Eu não me fui em em toda a боль, não? Não, eu não posso... Como assim mesmo, não só era. Eu, sabe? Você está no ponto de vergonha. Você está no postulado. Tem um número de assalto? Nina! Nina! Estou aqui! Nino! Nino! Que, você está? Me perdoe! Estou aqui! Estou aqui! Você não está! Estou aqui! Estou aqui! Eu estou em pedofilo, abençoe! Estou aqui! Estou aqui em pedofilo. Polícia precisa fazer! Isso! Não precisa de polícia! Não precisa de polícia! É meu irmão! Está minha mãe! É a minha mãe! Estou aqui! Estou aqui! Estou aqui! É minha mãe! Du secu Matisse! Tu me es нашейadas! Estou aqui! Estou aqui em pedofilo! ard stalk! Estou aqui em pedofilo de querido! Estou aqui em pedofilo? do que eu, o D Billion! Você conheço... Promise! Estou aqui em pedofilo. Estou aqui em pedofilo! Estou aqui em pedofilo! Estou aqui em pedofilo! Estou aqui em pedofilo. liberal que está tudo relacionado com os seus阿ух! Estou aqui no expensiverzeats! Estou aqui no不对-ondotto! Estou aqui no membro! Estou aqui no pau aqui... Estou aqui no VOC à vez! Estou aqui noipes! 少rez! Ai, na Putina, por favor! Ou na Shoygu! Não pode, chute-nice. Vamos, tudo скажem Danie e tudo. E tudo, gora sprечь! Nina! Eu seria feliz, se fosse Danie de seu son, mas não tinha gênero. Não, não. Dania! Pobede! Minha! Não é verdade! Sala, Danie, Kostin, son. Eu já... Constrúl que não dá. Filipe Stefanović, a можно em команде Yeršovых замену сделать? У нас папа заболел. Конечно, можно. Вы еще чемпионов области соберите, чтоб выиграть. Danie своего своего на юниора из Олимпийского резерва не хотите заменить, а? Filipe Stefanović. Filipe Stefanović, вот так во всем. Сначала легионеров напокупают, потом ни одного русского нет. Сначала пап меняют, потом мочуют. А потом сборная из группы не выходит. Filipe, Filipe, вот давайте так вот, на чистоту по-мужски. Я двадцать лет назад... Ты сволочь! Ну что, давай! Встретил двадцать лет назад, потом женился. Да? Я тоже отец. Вот ее отец, поэтому определенную связь в этой семье я имею. Но если вы отец этой девочки, вот с ней выступаете, как вас записать? Яршовых, значит, вы черпите. Устел! Прочь горести, прочь печали! Я... Я... Отец. Я... Все. Это не тот папа. Разобью PlayStation. Сразу не узнал. Привет, пап. Привет. Мам! Слава! 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 Всем физкульт-привет. Соревнование «Мама, папа, я – спортивная семья» объявляется... Выпьем жвачку, пожалуйста. Ленни давай, плюй вот сюда вот. Слава! Старт, прыгок и финиш золотой. Ты упал за финишной чертой. Ты на целый миг быстрее всех. Má e a vida, no teu успех! Má e a vida, no teu успех! Você não está em cada um, mais um pouco, mais um pouco! Tudo mais rápido! Tinha tempo mais rápido! Tinha tempo mais com o sorriso! Tinha tempo mais rápido! Tempo de minha terra, de minha terra Jumar de minhas segundas não conseguimos Na final foram duas командas. Comanda de Yershová e Comanda de Beikão. Quem é o que mais se sentiu por 20 segundos. Preparamos. Não precisa, não precisa. Não se preocupa, nós vamos obedecer. Eu estava em jovem, eu trabalhava com a luta. Estão, você não vê o que um mundo está com um quarto que ele o przedecer? O que você está fazendo? Seu você está perdido. Raz, três, quatro, cinco, seis, sete, neve, oito, nove, dez, 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 dez. Opa, opa, acurata! Ai, Sлавa! Sao me zoloto vzal! Nani, Nani, senão! Tudo meu, tudo meu! Tem, Nani, três solis, em gazete! Sлавa! Dasha, tu preparo que-te, a eu com a mamãe. Mãe, tu não me enganche, e com Kostei tudo bem. Olá! Меня зовут Алина. Мне ключей Костя дал, não se preocupe. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, não se preocupe. Quem é o que? Quem é o que? Quem é o que? E o papo, o que, o que, o que, o que, o que? Dasha, vai, 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 vai! Mita! Oi, 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 oi... Dânia, oi, 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 oi... Ô, quer que, oi, 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 oi... Cê é ou seja, oi, oi, oi! É, oi, sim! É, oi, 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 oi oi, tudo bem. Tadinha! O que é assim? Você está aqui, você está aqui. Então, você está aqui, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, nós vamos ver com você. Vamos ver com você. Vamos ver com o que está dentro da uma igreja. Você vai buvando. É o papo de lugar. Sim, eu já senti. Vamos lá. Sim, deixa eu fazer isso. É que está, um dinossauro? Você sabe, onde agora os dinossauros? Má, возьmei a igreja e diga linda tia, esposa de noite. Você morreram. Sim, você morreram. Você morreram? Bratei e sestas dinossauris. Isso é krokodil, acula e... e... ...cura. Como a cura faz? Cura! Ufikulo! Bola! Bola, a falora que já sabeu... É... É, então, a cuirinha, que é? Não sei. Você sabe que ela é um chique. Vamos com você, papai, um vídeo para você. Agora, vamos ver. Pai, vamos ver. Pai, vamos ver. Vamos ver. Agora, todos os juntos. Todos os juntos. Kaisa, vamos ver. 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 Nina Andriávna, onde podemos conversar com você? Ou seja, você tem uma espalha? É uma brincadeira. Bom apetite. Obrigado. Bom apetite. Você tipo uma espalha, não, não se você consegue? Não. Você tem cinco minutos. Você pode mesmo contar uma espalha e ela se acolha. Se você não acolha. É claro, é claro. Bom dia. Segundo notariado, agora eu ofereço oficiário o interesse do Conselho Evgenia Yerršova. Nina Andrévna, você com Kostei se cassemos. Agora eu vou te dizer e vou te dizer. Eu dois meses assisti, mas como um jovem, um jovem. Pai. Sim, sim? Sim. A... ...porque? Ninochka Andrévna, não precisa ser tão forte. Você é uma boa. Eu sei. Nosso propósito é fazer tudo pessoalmente. Aqui eu preparo documento para o casamento. Na всякий случай, se você considera совmestamente nascimento, você sabe que a Koste não tem. Tudo o afro. Mas, claro, a questão sobre o dinheiro, nós falamos. Na verdade, que a oficialização da Koste é 16.000. Então, se você decidiu fazer isso com seus riscos, o alimento vai ser 4.000. Você ainda é uma mulher, você ainda é uma mulher, querida e uma mulher... E você ainda é uma mulher. E você ainda é uma mulher. E tudo isso. Então... Ai, um pouco mais rápido. A porquê que Kostia não chegou? Ninochka Andrévna, você não me ouviria tudo isso? Kostia saiu de você dois meses atrás, mas você faz ver, que você viveu вместе. Isso é porquê? Podem melhor falar sobre os filhos. Kostia, eles estão amando. Não queria falar, mas, provavelmente, vai virar. Kostia, nós temos todas as questões. Você pode decidir com os filhos de vocês. A quando você... Quando Kostia quer, para que nós saímos, você já está preparada? Um mês na переезд. Você tem um mês. Eu estou muito feliz. Você é adecuado. Você é um homem mais profondido. Eu sou uma pessoa queira estará à sua idade. Você é uma pessoa queira. E você era um alcançador. Mas talvez você não tiver que ver. Sim, eu fico, porque eu recebo. Eu estou alegre, com você que mais, que acabou de se encontrarar. Mas você traz de quase que Kostia e falando. buta noite. E à noite. E à noite. E à noite. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.